Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Antônio Júnior e neste vídeo aqui eu vou falar para você sobre a atualização do Dopamine. É isso mesmo, o Opa 3.3.4 lançou uma atualização, já aparece ali a atualização disponível, a versão 2.2 e aí o developer desse jailbreak deu uma enxugada no código, trouxe várias correções e melhorias para fazer essa atualização do jailbreak e você já consegue fazer o jailbreak se você estiver em uma dessas versões, do iOS 15 ao iOS 16.6.1, beleza? Tudo o que você precisa fazer é muito simples, no meu caso aqui eu vou entrar nos ajustes, vou até a opção aqui de geral e depois aqui em sobre e eu estou aqui no iOS 15.8, a versão 19H370 no iPhone 7 Plus, beleza? Tudo o que eu preciso fazer aqui é muito simples, eu vou abrir aqui o Dopamine, vou clicar aqui em atualização disponível, conectado à internet e vou clicar aqui em atualizar. e ele já vai baixar ali para mim e fazer a instalação, enquanto isso você vai clicar nesse botão vermelho aqui, vai se inscrever no canal e vai deixar o like, assim quando eu postar um vídeo você vai receber aí a notificação. O iPhone já está ligando ali rapidinho, com gripe ou sem gripe, eu já vou liberando aqui esse vídeo para você, porque a gripe está pegando legal. Prontinho, o iPhone ligou novamente, o Dopamine já está aqui atualizado, beleza? Se eu entrar aqui na opção de créditos, já está ali a versão 2.2 instalada no dispositivo, e aí tudo o que eu tenho que fazer agora é entrar aqui no Cileu, como de praxe, eu vou aqui em fontes e dou aquela atualizada nos repositórios, né? Para manter aqui os repositórios atualizados. Lembrando que eu também já tenho o vídeo no canal, mostrando como fazer o jailbreak Dopamine, Beleza? Então eu já gravei sobre isso, já tem vídeo no canal mostrando como fazer isso, e aí depois que eu atualizo aqui todos os repositórios, se tiver alguma atualização pendente de algum tweak, eu já costumo realizar a atualização também dos tweaks que aparecerem aqui na minha lista. Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo, se você já atualizou aí o seu Dopamine, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdo e vídeos como esse. Tamo junto, um forte abraço, valeu e fui!